Alô, eu queria fazer meu pedido. Pesa pra mim! Um macarrão lamen darisco sabor carne. Dois macarrão lamen darisco sabor legumes. Três macarrão lamen darisco sabor da linha caiteira. E a vantagem? Que além de ser gostoso, fica pronto em três minutos. Um número um? Mais um macarrão lamen darindo. Eu queria fazer o meu pedido, falou. Alô! Lamen darisco. É festa, é food, é em casa.